Salve, salve, Corinthians! Matheus Poggioli aqui presente. Muito boa noite a todos os torcedores corinthianos já ligados por aqui em mais um Resenha Corintiana e mais uma vez para falarmos do amor das nossas vidas, hein? Isso mesmo, do Corinthians. E temos muitos assuntos para o dia de hoje, viu? Por exemplo, Paulinho contra Londrina? Isso mesmo, hein? É uma possibilidade. Falaremos também sobre a provável escalação do timão para esse amistoso que acontece amanhã. Para quem ainda não sabe o que está acontecendo, para quem está em uma caverna, o Corinthians jogará um amistoso amanhã contra Londrina e pode ser que o Paulinho esteja presente, hein? Teremos também a volta do Romero, ele que é o vice-artilheiro do Corinthians no ano, hein? Só não fez mais gols que o Yuri Alberto. Pode estar nesse amistoso também. E para terminar, homenagens ao Viola. Isso mesmo, hein? Explicaremos para vocês aí sobre o que o Viola foi homenageado hoje pelo Corinthians, hein? Antes do Boa Noite do Botex, temos a vinheta. Olá, Botex! Como é que você está? Saudações, Pogiole! Boa Noite! Boa Noite! Nós somos a identidade corintiana. Que bom que você está com a gente. Obrigado a vocês que estão deixando like, inscrevendo no canal. Venham, convidem os amigos. Estamos começando. Manda o link para os seus amigos. Já deixa o like. X a like e volta. Quanto mais tempo você permanece na live, o YouTube entende que você gosta do canal. Então ajuda a gente. Manda para os coleguinhas para a gente poder crescer cada vez mais. E está chegando o Nações da Corintiana. Muito bem, Botex. Para mais de 50 torcedores corintianos que já vão chegando por aqui, com certeza daqui a pouquinho teremos muito mais. Vamos pedir o like, hein? Butch, essa é com você. Pede o like aí. Você vai xizar. Você vai deixar o like. Você vai voltar. É fácil. Mano, não dói, velho. Não dói. Não quebra. X a like e volta. X a like e volta. E temos também o QR Code, hein? Que você carinhosamente chama de Pipix, né, Botex? Fala aí do Pipix. Pode pegar o seu celular, mano. E, mano, não vai me fazer loucura, hein, velho? Com o seu orçamento. Vai? Quer ajudar a gente? Quer mandar a gente lá para cumprir a Copa do Rio? Vai lá, pipa. E você vai colaborar juntinho com a IDC. Para a gente poder crescer cada vez, cada vez mais. E agora eu falarei da Esportiva Bet, hein, Botex? Porque hoje eu fiz uma aposta. Não deu muito certo, mas o saldo é positivo para quem torce para a seleção brasileira, hein? Vitória contra a Inglaterra e empate com a Espanha. Já pensando na Copa do Mundo, obviamente, mais uma vez, para os que torcem para a seleção, é ótimo. Mas, infelizmente, eu não ganhei minha aposta, porque eu apostei no Brasil hoje, viu? Apostei que o Brasil me inseriria a Espanha. Roubaram, pô. Dois pênaltis que, meu Deus do céu, né? Se aqueles ali são pênaltis, o meu nome é Rafa Plaque, hein? É isso. Pelo amor de Deus, né? Roubaram a seleção brasileira. E, automaticamente, pegaram meu dinheirinho, Botex. Porque eu ia ganhar. Eu ia ganhar na Esportiva Bet. Apostei na seleção brasileira. Infelizmente, por conta do péssimo árbitro de hoje, acabei não ganhando. Mas, para você que tem mais de 18 anos, escaneia esse QR Code aqui, ó. Canto superior esquerdo da sua tela. Faça o seu cadastro e faça a sua fezinha na Esportiva Bet, hein? As melhores odds do mercado. A melhor casa esportiva do Brasil. Vem com a gente, hein? Tá voltando o Coringão. Jogos oficiais aí, a partir do dia 2 de abril, inclusive. Sul-Americana contra o Racing. Então, vem com a gente para fazer a sua apostinha. E bora para cima. Botex, vamos de chat agora? Vamos lá. Trazer um pouco dos torcedores corintianos. Começando com o Max Verstappen, do nosso chat. Valentim Expedito. Like dado. Boa noite, Rafaela. Poggioli e Botex. Saudações para a MNDC. Tamo junto. Vai, Corinthians. E vai, Brabas. Tamo junto, Valentim. Você é fera, hein? Corintiano em pauta. Boa noite, pessoal da bancada. Galera, o Hendrick é inacreditável. E, Matheus, você foi atrás da informação que eu passei para você na live? Procede mesmo ou não? Não fui atrás, viu? O Corintiano em pauta. Até tentei ir atrás. Mas a informação não chegou até nós aqui da IDC, tá? Então, quando tivermos, passaremos aqui. Sobre o Hendrick, outro nível, né, Botex? Tudo bem que é atacante do rival. Ah, o moleque é embaçado. Meu Deus, né? Moleque é embaçado. Puta que pariu, cara. Tem estrela, tá? Tem estrela. Paulo César. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, Paulo César. Ney Bonfim também por aqui, ó. Salve, nação corintiana. Rafa, Buti e Matheus Poggioli. Vai, Corinthians. E ele já falou aqui, ó. Deixa o like aí, rapaziada. Para fortalecer o rolê da IDC. É isso, hein? Deixa o like. Deixa o like aí. E bora para cima. Daniel Soares. Oba, lindos. Salve, Dani. Olá. Olha quem está aqui, Buti. O gatinho calvo, hein? SCCP. Pernambucano. O famoso gatinho calvo. Salve do gato calvo. Como que a CBF aceita o jogo sem VAR? O que aconteceu hoje foi inexplicável, né? Os pênaltis que deram ali para a Espanha. Meu Deus. Meu Deus. Edson Zayner. Hoje o Brasil foi garfado. Era a vitória na certa. O que você está achando da seleção, Botex? Uma vitória contra a Inglaterra e um empate com a Espanha? Cara, bem surpreendente. Bem surpreendente. Eu imaginava duas surras, cara. E não aconteceu. O Brasil ganhou uma. E só não ganhou outra porque a arbitragem errou. Errou, não. Errou quando erra. Foi uma catástrofe hoje, velho. Quero passar uns 3x1 contra o Brasil hoje, cara. É isso. Roberto Santos. Boa noite a todos. Boa noite. O Gatinho Calvo também perguntou aqui, ó. E a data do sorteio da Copa do Brasil? Nada ainda? Nada. Nada ainda. Ainda sem data, tá, Gatinho Calvo? Até chegar esse sorteio aí, seu cabelo já cresceu, viu? Nem bom fim. Fazia tempo que não torcia para a segunda seleção como torcia esses dois jogos. Gostei. Esse é o espírito, tá? Paulo Sérgio, like 51, salve DC. Tamo junto. Vai Corinthians. O Paulo Escobar também fala aqui que tá dando gosto de ver a seleção brasileira. E o Paulo Souza traz uma informação, hein? Estão sabendo da promoção para os calvos no Burger King? Estou sabendo. Sim. Meu Deus, como eu queria ser calvo agora. Infelizmente, eu não sou calvo. Mas como eu queria ser calvo só para ganhar um lanchinho de graça, tá? Meu Deus, para quem não está sabendo, o Burger King simplesmente do dia 27 ao 31 de março está oferecendo lanches de graça para todos que são calvos, hein? Meu Deus do céu. Simplesmente do nada, tá? Luísa. Mano, futuramente o Wesley e Moscardo na amarelinha também. Você acredita nisso, Butch? Acha que dá para chegar lá? Cara, eu acredito sim. O Moscardo achou um pouquinho menos. O Wesley, sim, cara. O Wesley, sim, que foi para a Europa a seleção, cara. Ele é o típico ponta brasileiro que a Europa adora. Vamos ver quem vai mandar a oferta pelo Wesley aí. 154 torcedores corinthianos. Daqui a pouquinho teremos Rafa Plach também, viu? Ela acabou pegando trânsito, voltando da faculdade, mas já já está aqui com a gente para falar sobre muitos assuntos, hein? Então, vamos para o primeiro deles, viu, Butch? Que é sobre o Paulinho contra o Londrina. Essa possibilidade, hein? Para quem não sabe, amanhã o Corinthians jogará um amistoso contra o Londrina, lá em Cascavel, no Paraná. Amistoso que, em termos de classificação para qualquer coisa, não vale nada. Mas teremos muito, provavelmente, casa cheia, viu? E também a possibilidade do retorno do Paulinho, Butch? Como é que você vê esse possível retorno, na verdade, do Paulinho? E quem sabe para o time titular, né? Que para mim já é um pouco de loucura, hein? Para você? Não, para titular eu não acredito, não, cara. Para titular eu já acho um pouquinho mais difícil. Eu acho que com o bidon ali, cara. O bidon está sendo muito elogiado. Não dá. Se você pensar no Paulinho para futuro com o bidon ali, velho, com todo respeito a alguma coisa, esse é o planejamento errado, cara. Mas usaria o Paulinho nesse jogo, Butch? Cara, até usaria, mas pouco. Nada muito pensando a médio prazo, não. Eu usaria, hein? Eu já até falei aqui que para mim o Paulinho pode ser utilizado aí nas segundas etapas das partidas que vêm por aí. Pela experiência, pelo craque que sempre foi. Eu acho que 20 minutos de Paulinho dá para ajudar muito o Corinthians, tá? Mais do que isso, eu tenho um pouco de medo dele se lesionar mais uma vez, hein, Butch? Infelizmente, eu não consigo tirar esse medo de mim, viu? Por mais que pode ser que não se lesione de novo. Pois é, cara. Já vou de terceira, é a terceira vez, né? Ele se machucou em 2022, se machucou em 2023 e espero que não aconteça em 2024, hein? Espero que não, mas gostaria de ver o Paulinho em campo novamente. Acho que é um cara que pode render ainda, mas não tão forçado assim. Se começar a ser muito forçado, jogar mais de 40 minutos, começar algumas partidas como titular, aí eu já acho um risco que eu não correria, tá? O Mário falou aqui, ó. O Paulinho vai calar muitos ainda. Eu espero que cale, viu, Mário? Espero que volte voando aí e que jogue demais. Que decida jogos. Porque o Paulinho, inclusive, ele decide jogos, né? Ele é volante, está longe de ser um atacante, né? Que geralmente os atacantes decidem algumas partidas, né? Por estarem mais próximos do gol adversário. Mas o Paulinho é o cara que decide jogo, né? Então, para um Corinthians que vai disputar a Copa do Brasil, o Sul-Americano e até alguns jogos difíceis no Brasileirão, pensar em um Paulinho para a segunda etapa, eu não vejo com maus olhos, viu? Não vejo mesmo. E o Ney concorda comigo. Pensa igual, viu? Para titular... Para titular também não concordo. Para titular, cara, acho que está muito decidido. Que é o bidon, cara. Acho que até o Maicon, cara, vai sair perdendo essa história do crescimento do bidon, cara. Acho que em matéria de técnica, o moleque ele nada muito de braçado, tá ligado? Ele é muito diferente. Ele é um moleque que, cara, para a posição de volante, ele é visto na Europa que nem um Hendrick. Ele é muito diferente, sabe? É, mas eu ainda acho que o Maicon vai continuar sendo titular, viu, Butex? Quando ele voltar da lesão dele aí, quando ele se recuperar. Teve praticamente a mesma lesão do coronado, viu? Lesão no retofemural da coxa. Eu comecei a conhecer essa lesão esse ano. Não sabia da existência, tá, But? Aconteceu com o coronado e agora com o Maicon. Então, acho que quando ele voltar, continuará sendo titular com o Antonio Oliveira. Mas é bom que tem essa opção do bidon, né? Dando mais rodagem para o bidon, você consegue colocar ele em algumas, entre aspas, fogueiras, né? Quando precisa. Existe a ver se o Bayern de Munique não vai levar, né? O Bayern de Munique estava querendo o bidon. Meu Deus, nem quero pensar nisso, tá? Porque se o Bayern forçar um pouquinho, leva, tá, But? Dinheiro não é problema para os caras, não, viu? Gilson Santos, Paulinho tem que vazar. Está tomando a vaga do bidon. Chega desses medalhões. Aí que está. Eu acho que nesse momento o bidon está acima do Paulinho, viu? Por isso eu não vejo problema nenhum no Paulinho sem uma opção também. É um cara mais experiente, está voltando de lesão. É claro que ele não vai voltar acima do bidon, pelo menos na minha visão, né? Então, eu prefiro ter os dois ali, tá, Gilson? Gatinho Calvo. Paulinho tem que ser igual o Danilo em 2018, entrando aos poucos sem pressão. E o Danilo ajudou demais naquele ano. Lembro do gol de bicicleta que ele fez contra o Bahia, inclusive, em 2018. Ajudando demais naquele momento a virar aquela partida, né? Então, se for esse cara mais pontual, né, Botex? Sem tanto protagonismo para ser titular, acho que serve, né? É, não pode querer forçar, cara. O erro acontece quando você quer forçar alguma situação que não vai acontecer, velho. Não adianta você querer impor que o Paulinho vai jogar sabendo que não vai aguentar. É isso. Meu parceiro Gabriel Queiroz mandou aqui, ó. O Paulinho vai fazer muito pelo Corinthians. Estou contigo, Pujo. Esperamos que isso aconteça, tá? Esperamos. E, ó, o Igor Coelho mandou aqui. Não chegou nada para o bidon. Calma, não falamos que chegou, viu, Igor? Mas ele está sendo sondado pelo Bayern de Munique desde que ele tem três anos. Desde que ele aprendeu a andar, viu, Igor? O Bayern está de olho no bidon. Então, é uma sondagem. E uma sondagem vinda do Bayern, a gente tem que ficar de olho aberto, tá? Sempre. Alessandro. O Paulinho será titular com o Ranieri. Já não vejo assim, viu, Alessandro? Acho que titular, não. Pode forçar demais o Paulinho ali, tá? Então, eu gosto muito mais do Paulinho como opção para segundo tempo. Professor Paulo. Que o Paulinho volte a ser o craque que foi antigamente. Mas, só acredito vendo. Vamos aguardar. Vamos ver. A Luísa fala aqui, ó. Acredito nisso também, Botex. O Maicon pode perder espaço. E esse tipo de briga sadia é boa, né, Botex? Pô, você tem uma dor de cabeça boa de pensar em Maicon o bidon. Sempre ajuda demais o time. É a disputa que todo mundo quer. É a disputa de alto nível. Todo mundo quer. É isso. E o Antônio Oliveira vai ter uma dor de cabeça boa. Inclusive para outras situações, né? Por exemplo, como é que ele vai voltar a encaixar o Romero nesse time? Como é que ele vai colocar o Coronado como titular? O Kaká. Será que vai ser zagueira titular? Porque tem potencial para isso. Então, o Antônio tem algumas dores de cabeça boas aí para resolver, tá? Paulo. Olá, viva. Paulinho hoje é opção para cabeça diária. Tinha encaixado bem assim com o Lucha. Tem nada a ver com o bidon. Bom, o Paulinho jogou em muitas funções antes de se machucar, né, Butex? Jogou como primeiro volante. Jogou como um cara mais próximo da área também. Um falso 9. Enfim. Mas eu ainda vejo o Paulinho na sua posição natural, viu? Que é o segundo volante. Foi assim que eu aprendi a amar o senhor Paulinho, inclusive, tá? Roberto. Paulinho reserva imediato do Ranieri. Pode ser também, né? Porque atualmente, Butch, não temos esse primeiro volante reserva, né? Se parar para pensar. Falta. O Corinthians hoje tem um déficit de reserva do Ranieri, cara. Se acontecer alguma coisa com o Ranieri, bicho, tá na roça, velho. Porque primeiro volante, assim, com pegada, cara, no máximo você tem algum segundo que faz o primeiro muito bem. Mas, assim, como é o Ranieri, cara? É por isso, Poggi, olha, que eu sou daquela... Eu sou daquele time que, para mim, não acabou o reforço, não, cara. Eu vejo muito o Augusto falar que acabou o mercado, acabou o mercado. Não é bem assim. Acho que ainda falta duas ou três lacunas ali. É isso, Butch. O Alessandro fala aqui, ó. Creio que, de forma geral, o Corinthians está formando um bom elenco com boas opções. Espero que o timão voe. Todos nós esperamos, viu, Alessandro? E o Alessandro, que não é o Alessandro, mandou aqui, ó. Boa noite, Botex e Poggioli. Agora que o Milito está no galo, espero que eles venham atrás do Fausto Vero. O que vocês acham? Eu espero também, viu? Pode levar embora. E você, Butch? Como é que é o negócio? Ah, o Fausto Vero? O Milito vai atrás do Fausto Vero. Cara, não. Eu vou continuar com a minha versão desde o final da passada. Eu acho que não é hora para fazer desfazer de linha. Deixa o elenco bonitinho no brasileiro, deixa o Antônio trabalhar por um médio prazo. Senão, cara, não tem periodização que segure. Você começa, ah, vamos se livrar, vamos passar aqui, vamos liberar. Deixa trabalhar, deixa trabalhar durante um ano, um ano e meio aí, depois a gente pensa nisso, cara. A gente só vai e tem déficit. Boa. O Alexandre mandou aqui, ó. Dá para julgar com os dois, Paulinho de primeiro e Bidon de segundo. E o Ranieri, senhor Alexandre? O senhor está colocando o Ranieri em que posição aí? Porque reserva ele não pode ser, viu? Para mim, é um dos principais jogadores do Corinthians no ano, inclusive. Rigo Roque, com todo respeito, amigos, prefiro potencializar e dar confiança para Bidon e Rian do que insistir com o Paulinho, que vai fazer 36 anos com duas cirurgias. Mano, o Rian, velho... O Rian, eu tenho um sentimento de... Então, né? Você deu a chance para o cara e o cara enfiou no cu. Com aquela expulsão idiota com a alga santa, cara. Ok, um jogo só acontece, mas... Sentimento de que não dá para contar. É o sentimento que eu tenho. Não coloca o Rian porque não dá para contar, que ele vai ser expulso. É isso, Buti. Vamos para o próximo tópico, então. Tem muito a ver com o Paulinho. E temos imagem, tá, Botex? E aí eu quero a sua opinião, viu? Que é disso aqui, hein? Provável escalação do Corinthians para o amistoso contra a equipe do Londrina, hein? Para quem não sabe, para quem estava numa caverna esse tempo todo, o Corinthians disputará um amistoso contra o Londrina lá em Cascavel amanhã, hein? E esse é o provável Corinthians para enfrentar aí a equipe Paranaense. Paranaense, Cássio, Kaká, Gustavo Henrique, Hugo e Fagner, Raniele, Bidon e Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Londrina. Lembrando que Félix Torres não está por aí por estar com a seleção, viu, rapaziada? A mesma coisa o Romero. O Romero já voltou, já treinou por aqui, mas chegou recentemente. Então provavelmente não jogue entre os titulares, viu? E aí, Buti, o que você acha? Cara, esse time, tirando o Félix Torres, que quando botar a seleção coloca o Kaká no banco, é o titular. Isso aí é o 11 titular para estrear contra o Galo. No momento é isso, cara. No momento é para as três, quatro primeiras rodadas, é esse time aí. E a pergunta que eu tinha para te fazer, Butex, eu vou fazer uma pergunta para o setor, na verdade, viu? Começando com a zaga. Gustavo Henrique Kaká, acho que não vai mudar muita coisa, nem o Fagner, mas do lado do Hugo ali, o Matheus Bidu está sendo muito utilizado nos treinamentos, né? Para quem não se lembra, ele não foi relacionado no Paulistão, acabou não disputando algumas competições pelo Corinthians em 2024, a Copa do Brasil também. E agora existe a chance aí dele atuar nesse amistoso, Butex. O que você acha? Dá para colocar um Bidu de titular ou não? Esquece isso, porra. Esquece isso. Já não deu certo ano passado, cara. O Palácio está voltando. Se for o caso, eu coloco o Vitor Mio. Mania de querer... Eu vou de novo usar esse termo. Importar problema de outros anos. Não tem que testar o que já deu errado para os jogos e jogos. Mania de querer voltar o que já não gosta de princípio com a torcida, velho. Quer um lateral novo, vai contra o novo, velho. Ou sobe o Vitor Mio. Não que o Bidu esteja a todo esse pavor, mas... É o nível do Caetano, é o nível do Raul Gustavo, é o nível do Hugo. Não vai alterar a fila do pão. Aliás, eu vi uma notícia hoje. É que a fonte lá não é lá muito confiável, tá? Daqueles portais menores lá, do Bola VIP, as porra assim. Que assim que terminar as estaduais, o Antônio Oliveira ia dar cabo no Caetano e no Raul Gustavo. Que ia colocar os caras para... Rapaz... Que ia colocar para o Augusto, colocar para negociar. É, vamos aguardar para ver fontes um pouco mais confiáveis, né? Então, para você, Vitor Mires está à frente do Bidu? Pelo menos na sua escolha? Seria assim? Não vou dizer a frente de melhor ou pior, cara, mas... Eu acho que o Vitor Mires, ele teria menos range. Se você entrar com o Bidu, velho, você vai puxar um ranço para você de um jogador que a torcida não gosta, tá ligado? Que já veio daquele time que foi muito criticado ano passado. Então... Eu não sei se vale a pena você tentar... Você tentar consertar um jogador mediano... Que já não... Não é lá muito... De melhor categoria, né? É isso. E falando da meiuca agora, Botex, acho que não sai muito disso, né? Raniele, Bidon e Garro. Mas aí eu vou colocar uma puguinha atrás da orelha aí, tá? Pode ser que o Coronado esteja à disposição para disputar esse amistoso. E aí? Para mim não tem puguinha nenhuma. Banco. Banco na hora já era? Banco. Sim, banco. Hoje o Coronado é banco. Quem vem de lesão, quem vem e vem jogar, lamento, tá, Traesca? Lamento. É, eu acho que a meiuca aí é o setor mais unânime entre esses três atletas aí, né? Raniele de primeiro, Bidon de segundo e Garro ali na meiuca. Inclusive, acho que vai dar liga, viu? Pode dar liga aí demais, não só nesse amistoso, como quem sabe aí nos jogos oficiais da temporada, né? Que eu ia falar começam, né? Mas começaram com o Paulista. Retornarão no dia 2 de abril contra o Racing lá em Montevideo, no Uruguai, viu? Então, pode ser que dê liga, né? Vamos aguardar. Inclusive, Butch, você já falou isso, mas reforça aí. Maicon voltando. Quem é seu titular na rolância aí ao lado do Daniel? Breno e o Bidon. Maicon Banco? Maicon Banco. Maicon Banco. O que você acha que o Bidon entrega que o Maicon não entrega, Butch? Cara, eu vejo o Bidon mais moderno, mais com cabeça aberta para o futebol do futuro. O Maicon, às vezes, parece que ele é meio teimoso, ele é meio durão. Eu gosto muito dele, Marcano, gosto muito dele em tentar dar a volta por cima, mas eu acho que o sangue novo do Bidon, nesse momento, seria mais salutar a longo prazo. E olha que a gente só não ganhou do Palmeiras porque não tinha o Maicon, tá? Mas acho que o momento agora é do Bidon. E aproveitando que a gente estava falando de Meiuca, e eu já te perguntei do Coronado, Butch, eu quero reforçar mais uma vez aqui uma questão aqui que muitos torcedores levantam, né? O Coronado, 100%, entra em que lugar aí desse meio de campo, Butch? Ou não entra? Não entra. Banco. Banco? Banco. No momento, eu lamento, não entra. Cara, não tem como tirar, velho. Os três ali da frente, o que estão jogando mais o garro, não tem como tirar, velho. Não dá, tá ligado? Você vai acabar se tornando incoerente se você falar, eu vou tirar. Vai tirar o Elfley como? Sendo o melhor ponta do país. Vai tirar o Iroberto e o Pedro Raul voltando a fazer gol, vai tirar que jeito? Pra colocar uma dúvida. Hoje o Coronado é dúvida, cara. Não sei se vai ligar, não. Não sei se vai aguentar. Enquanto não começar a entrar, se provar, lamento, Banco. Pode ter o futebol que você quiser, Banco. Vamos ver. Essa é a dor de cabeça pro Antônio Oliveira resolver, viu? Boa sorte pra ele aí. E no ataque, Butch? Temos aí o Wesley pela esquerda. Pra mim, ninguém tira o Wesley da esquerda, viu? O Wesley talvez seja o melhor jogador do ano. Tô contigo nessa, hein? Eu ainda, às vezes, mudo a opinião pra Raniel e o Garro, mas acho que o Wesley tá nessa briga também. E aí a dúvida que fica, Butch, não só pro Amistoso, como pro restante da temporada, é se o Pedro Raul vai ser o centroavante e o Yuri vai ficar aberto pelo lado, ou se o Yuri vai ser o centroavante e o Romero vai entrar no time. Eu gosto, cara, do Pedro no centroavante e o Yuri aberto. Nossa, Yuri aberto. Um trocadilho horroroso, cara. Que trocadilho péssimo. Pra mim, acho que a única forma de entrar alguém ali naquele meio é sacar o Gustavão e jogar com três zagueiros. Ou sacar o lateral, vai sacar o Hugo. Pode sacar o Gustavão. Deixou o Gustavão ali, vai jogar com três zagueiros e saca o Hugo. Aí você arruma mais uma vaga ali. Mas no momento, no 4-2-3-1, bicho. É, vamos ver. Eu tô gostando, inclusive, das partidas que o Yuri tá jogando um pouco mais livre ali, como uma espécie de segundo atacante, né? Porque eu lembro muito do Yuri do Inter, né, Botex? O Yuri do Inter jogava assim com o Thiago Galhardo, né? Eu tô muito com o Paulo no chat, cara. O Coronado não tem saúde, velho. Cara, a temporada no mundo árabe, velho, tem o quê? Tem 20 jogos? Pô, primeiro 15 minutos o cara lesionou, parou quase um mês, velho. Não dá pra confiar, tá ligado? Ah, é craque, é craque pra caralho. Joga, joga pra caralho. Mas não dá pra confiar. Você começa a ter bolão de cuidar de novo, tá ligado? Eu aposto com você, Pô, Jô, ali. Aposto com você. Se você começar a colocar o Coronado de uma forma constante, até a Copa América ele se lesiona de novo. É, vamos ver. Espero que não. Até a Copa América ele se lesiona de novo. Torçamos pra que isso não aconteça, viu? E aproveitando, o professor Paulo mandou aqui, ó. Coronado estará em Cascavel? Ainda não temos a confirmação. Não viaja. Não viaja? Segundo Itatiaia, não. Então é isso. Segundo Itatiaia, o Coronado não viaja, viu, professor Paulo? É isso. Natal Lopes. Boa noite, parceiro. Já deixei meu like. Curitiba, muito frio. Fiel de Curitiba, ligadaço. Um abraço. Um abraço pra você também, viu, Natal? E nós. Igor Roque, aprendemos com os erros, Butex. Rian merece uma nova chance, brother. Não podemos queimar o moleque, até porque ele é um bom jogador. Pior que errado ele não tá, não, cara. Errado que eu falo do Igor Roque, tá? Não tá errado, não. É, eu gosto do Rian também, viu, Butex. Acho que pode ser um cara útil em 2024, tá? Pode ajudar bastante o Corinthians. Gilson, Butex está certo. Já basta a volta do Paulinho e os caras ainda pedem o Bidu. O Igor falou aqui que o Vitor Meira é horrível, hein? Tem opinião do Igor também. O Rodrigo Pinheiro mandou aqui. Boa noite, DC. Pogia e Butex. Hoje, numa arbitragem tenebrosa, vergonhosa, sem VAR, o Brasil conseguiu merecidamente empatar. E só criticam a arbitragem brasileira. Me ajuda aí, socorro. Que vergonha. A arbitragem, no geral, é horrível, né, Rodrigo? Não tem jeito. É muita incompetência na profissão, né? Antônio Oliveira, Butex, pra você, então, não deveríamos ter insistido no Felipe Zagueiro e no Rodriguinho? Lembra como foram os primeiros anos deles? Acho que é outra época. Outros técnicos, outra realidade, outro mercado. O Brasil não estava ainda aberto a técnicos estrangeiros, a CTs, a SAFs. Acho que é outro momento, cara. É, são casos de casos, né? A famosa frase. Igor Roque, Vitor Miro é horrível, mas acharia melhor testar ele no lugar do Hugo. Não acho o Vitor Miro horrível, não, cara. Não acho. Eu acho que fez uma boa copinha, mas, no geral, eu acho fraquinho, viu, Butex? Não curto muito o Vitor Miro, não, viu? Pra você ver o nível da nossa lateral esquerda. É ele do Hugo, é ele. O Igor Roque mandou aí. O Miro é horrível, mas acharia melhor testar ele no lugar do Hugo. Então, meu Deus, né? Que fase, hein? Que fase. Jamil, Butex, de onde vem essa certeza tendo jogado dois jogos no time de cima? Desculpa, Jamil, eu procuro. Bidon. Ah, cara, do que você... Mano, você lê páginas muito grandes europeias do assunto, velho. Vários indicadores de performance, de tática, cantando a bola. Olha, vai estourar, vai dar bom. Vai, são... Gente, as páginas inglesas estão comparando o Bidon. Pelo amor de Deus, não é pra comparar o futebol, tá? Tô falando de formação, estilo de jogo. Pelo amor de Deus. O chave, o Inês e o Busquets, em estilo de jogo. As páginas inglesas de tática estão comparando ele como um legítimo moleque de lamazia, velho. Que para, prende, solta a bola, faz o box to box, consegue se firmar em posicional, em funcional. Eu comparo o Bidon, obviamente não por qualidade, viu, rapaziada? Mas por características muito com o Kimmich, viu, Butex? O Kimmich. Eu vejo muita equivalência nos dois, viu? Eu acho que muito por conta desse tipo de característica que o Bayern tá de olho faz tempo, né? Então, é um cara que tem muito do perfil do Bayern de Munique, né? Rodrigo, Coronado não pode ser banco, com todo respeito. O Rigo Roque manda aqui... Então, Rodrigo, o bola ele tem, mas não aguenta, velho. Ele vai jogar e lesiona. O cara entra, fica um mês fora, bicho. Como é que eu conto com um cara desse? É, pro Rigo Roque, no futuro, Garro e Coronado podem jogar juntos, nas meias. Claro que pode. O Yuri e o Wesley no ataque. Mas não marca nem consulta, né? Esse quarteto não marca nem consulta, velho. Só o Ranieri vai marcar, né? Sim. Ah, e é difícil, hein? Meu Deus. Marli, tem que dar oportunidade pro Bidu com o Antônio. Precisamos de opções. A Luísa diz aqui que o Yuri voltou a fazer gol. E o comentário do Paulo, o Butex já tinha lido, então eu vou um pouco mais pra baixo aqui, ó. Marcelo. Marcelo, mas na Arábia não passa de 40 jogos no ano e acho que anteciparam a volta do Igor. Igual fizeram com o Paulinho no passado, somente uma opinião. Eu sei que eu sou luta, irmão. Tô com você total. Tô com você total, Marcelo. Os caras forçaram pra entrar lá no... Antes do Paulinho só acabar pra ver se passava de fase, mano. E deu merda. Deu cagada. É, e a Amanda falou aqui, ó. Oi, gente. Cheguei. Ainda sem receber notificação. Vou reclamar no YouTube. É, a gente já instruiu a Amanda, inclusive, a desativar o sininho e ativar novamente, mas ainda assim... Tu vou ser tubo. E aí, YouTube? Ajuda nós aí, YouTube. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. De qualquer forma, muito obrigado, Amanda, que mesmo sem a notificação, veio acompanhar a nossa live aqui, né? E tá voltando muito like. Tá. E peça o like agora, então, Botex. 366 torcedores corinthianos. Deixa o like. X a like e volta. X a like e volta. X a x a x a x a like e volta. Chega mais. E eu... Fala do Pipix também, Burt. Ah, sim. Bem lembrado. Até o Pipix ali vai pegar o celular, vai pipixar em cima dele, e você vai ajudar a IDC a cobrir os campeonatos que você tanto gosta, ajudar a IDC a crescer cada vez mais. Claro, não vai me fazer loucura, hein? Pelo amor de neto, cara. Não vai me fazer loucura, cara. Ajuda a IDC a crescer. Que isso? X, x. Volta aí. Volta aí. Entrou um monte de x, x, x aqui, velho. X. X, 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 x. Mano, peraí. Que pau é essa, pô, Jô? Olha ali. X, 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 x. Cuidado, hein? Se você escrever x no Google aí pode dar ruim. Tem que ficar esperto. Você clica aí, hein? É isso. Mano, você não fez isso, velho. Puta que pariu, pô, Jô. Você não fez essa piada, cara? Ah, não, pô, Jô. Ah, não, 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 não. Propaganda subliminar pra... Vamos petar. Assustado pra caralho comigo. Meu Deus, hein? Meu Deus, Buti. Meu Deus. Ó, eu vou chamar mais uma convidada aqui, viu, Buti? Demorou pra chegar um pouquinho, mas chegou, viu? Demorou pra chegar, mas chegou. Mas também tem um motivo pra ter demorado e ela vai explicar pra gente aqui. Muito boa noite, senhorita Rafa Plach. Como é que foi essa volta da faculdade aí que demorou mais do que o normal, né? Muito boa noite, pô, Jô. Boa noite pro Tex, boa noite, chat. Boa noite a todo mundo. Pois é. Demorou muito mais do que o normal. Por quê, meus amigos? Peguei um acidente de trânsito no caminho e fiquei uma hora e meia dentro do carro. Até que quando andei um pouquinho, falei... Moço, obrigada, mas eu vou a pé. E vim, terminei o caminho a pé. Porque senão ia ficar mais uma hora dentro do carro. Então, ficaria duas horas e pouco aí. Mas, enfim, cheguei. No final, não sei se dá tempo de comentar alguma coisa, mas cheguei, estou aqui. Peço desculpas a vocês. Imprevistos acontecem, infelizmente. Mas, estou aqui. Rafa, você já vai comentar sobre a provável escalação, então, viu? Pra quem está chegando agora, inclusive, Londrina e Corinthians, essa que está na tela aí é a provável escalação, viu? Cássio, Gustavo Henrique, Kaká, Fagner e Hugo, Bidon, Ranieri e Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Com um adendo, Rafa, do Bidu na lateral esquerda. Será o Hugo? Será o Bidu? Ainda não sabemos. E aí? Eu gostaria que fosse o Bidu, tá? Tem um tempo já que eu venho pedindo ele de volta nas relações do Corinthians. Gostaria de vê-lo jogar novamente, porque eu acho que não tendo o Palácios e estando só com o Hugo ali na lateral, eu acho que o Bidu pode ser considerado um recurso pra gente, no sentido de ter alguém ali no banco e poder ajudar. Eu acho que ele pode ajudar o Corinthians, então, já que tinha pedido ele antes de uma escalação, eu acho que é o momento ideal pra poder escalá-lo, pra poder tê-lo no time, ainda mais pensando que é um amistoso e não tá valendo nada, nem pontos. Então, eu acho que pode ser um momento, um bom momento pra ter o Bidu jogando e... horrível. É. O... Coisa de hoje tá feito. Como que fala? Esqueci o nome. O treino de hoje? O cardio. O cardio de hoje tá feito. Andei, hein? Puta que pariu. Tô suada. Mas, enfim. Ali na frente, eu, como fã de Romero que sou, sinto falta do Romero. Romero que estará, né? Até onde sabemos. No jogo de amanhã. Mas sinto um pouco de falta do Romero ali na frente. Na última vez que esse ataque foi escalado, eu confesso que eu critiquei, depois voltei pra pedir desculpas pro Antônio Oliveira, porque eu gostei muito, achei que deu muito certo. E eu acho que se esse ataque se manter, por exemplo, nesse amistoso, e se se manter, talvez, na Sul-Americana, talvez seja o nosso ataque titular. E o Romero pegue banco. O que eu... Seria magoada, mas entenderia que é pra um bem maior. E gosto muito do bidon ali. Esse menino joga muito. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, hein, Rafa. Nessa meiuca aí, Raniele, bidon e garro, você mudaria alguma coisa pra esse amistoso? Até pensando em uma possibilidade, uma nova possibilidade, um novo teste, ou não? Essa realmente é a trinca até o Maicon voltar. Ou outra, mesmo com o Maicon voltando, esse continuaria sendo o trio de meio de campo pra você? Ou não? O Maicon voltando, recupera a sua vaga. Eu acho que depende muito, Pogia. Depende de como o bidon vai se sair, depende do quanto ele vai jogar, depende de se ele vai conseguir jogar, se vai conseguir ficar 90 minutos, se vai conseguir lidar com as expectativas que estão sendo criadas em cima dele. Muitas expectativas foram criadas, e apesar dele ter qualidade suficiente pra isso. Eu acho que a gente ainda precisa pensar que ele é um menino de 18 anos, né? 17 anos, 18 anos. É muito novo, então acho que... A depender. Fica meio indefinido aí. Porque eu acho que ele tem capacidade, sim, pra ser o titular pro resto da temporada. E ao mesmo tempo, pode ser que ele oscile muito por causa da idade, porque tá em transição, e o Maicon retome a posição. Então depende muito. E o Coronado, hein, Rafa? Opiniões sobre ele? Cara, então, o Coronado ainda é um... É uma interrogação pra mim. É uma dúvida pra mim. Jogou 25 minutos. Jogou muito bem. Eu gostei da atuação dele. Eu acho que ele, com o Garro, pode dar uma duplinha muito boa pro Corinthians. Mas é uma dor de cabeça a se ter aí, porque aonde vai enfiar o Coronado nessa instalação? Não sei aonde. E eu não acho que o Coronado pode ficar no banco. Por N motivos, inclusive qualidade, mas principalmente pelo valor a ser pago por ele. Dois milhões mensais, tudo isso, pra mim, não é um jogador que pode ficar no banco. Mas eu acho que é uma dor de cabeça pro Antônio Oliveira, pra decidir onde ele vai ficar. E esse jogo contra o Londrina, caso ele esteja 100% apto, pode ser um jogo de teste. Vamos testar. A gente tá querendo o... o Coronado onde? Vamos testar ele no lugar do Garro? Não acho que dá pra deixar o Garro no banco. Já conversamos algumas vezes, se existe a possibilidade de ter Garro e Coronado no mesmo time, titulares. O Dan, por exemplo, fala que não. Eu acredito que precisa ter. Porque não dá pra deixar nenhum dos dois do banco. Mas aí é uma dor de cabeça pro Antônio, e talvez ele possa ter um pouquinho menos de dor de cabeça e um peso aí na decisão amanhã, caso o Coronado esteja apto pra jogar. É isso, vamos aguardar. Vamos ver quem serão os atletas aí à disposição pra esse duelo contra o Londrina. E pra quem não se lembra, será amanhã, viu? Amanhã de noite, às 8 da noite, se eu não me engano, né? Tá até ali na artezinha. 8 da noite, isso aí. Às 8 da noite, no estádio Jaci Miguel Escanagata, Londrina e Corinthians, na ESPN e Star Plus, hein? Isso mesmo, amistoso será transmitido e com toda certeza teremos muito mais audiência do que o Santos no Paulistão, por exemplo, tá? Vocês podem ter certeza disso. Vou trazer um pouco do chat aqui, já já a gente vai pro próximo tópico, que é sobre o Romero, viu? A Rafa já comentou um pouquinho sobre ele aqui. E tem uma matéria sobre o Romero, sobre o retorno do Romero, pra quem ainda não sabe o que aconteceu, por conta de um ataque que aconteceu lá na Rússia, feito pelo Estado Islâmico, inclusive, o Paraguai não disputou o amistoso com a Rússia, que seria realizado lá, inclusive, numa cidade próxima a Moscou, por ali, e acabou que ele retornou um pouco mais cedo ao Corinthians, tá? Mas, já já a gente fala sobre isso. O Diego Francis mandou aqui, ó, essa provável escalação, só não gostei do Yuri pelo lado. Tem que aproveitar a fase e deixar ele mais próximo da área. O Pedro Henrique ali seria uma boa, mas assim, deu bom no último jogo, bora pra cima. Na verdade, né, Buti, esse Yuri Alberto aberto pelo lado do campo não é tão verdade assim, né, porque ele joga muito mais centralizado, né, flutuando por ali. Digamos que eu não faço ponta. Eu faço nova, agora eu tenho falso ponta, que funciona muito bem. Eu espero que o Yuri, tô gostando do Yuri com o Pedro Raul ali, porque o Pedro, ele segura os zagueiros, né, no português bem claro aqui, e o Yuri tem muita liberdade pra atacar, né. Ale, SCCP, concordo com você, Rafa. Bidu injustiçado. Insistiram no Fábio Santos e em dois jogos tomou nove gols, Bahia e Grêmio. E a torcida ainda fala mal do Bidu. Eu não acho que o Bidu seja tão inocente assim também não, viu. Foi muito mal no passado. Mas, ainda assim, eu acho que é uma opção a ser explorada esse ano, tá. Diego, uma pergunta. Acho esse meio de campo ideal e se o Bidu não ir bem, pra mim é o melhor meia nosso. O melhor meio nosso. Porém, onde entra o coronado aí? O Maicon não gosto dele, porém ele recuperado, entra onde? Aí é a famosa dor de cabeça pro Antônio Oliveira, né, Rafa? Onde que vai entrar fulano, no ciclano? O importante é que tem gente boa de fora também, né? Cara, é importante, mas aí eu acho que pesa o fato de ser um coronado no banco. Entende? Eu confesso, eu, Rafaela, eu não faço ideia de onde eu colocaria o coronado aí. Eu não sei, porque pra mim, eu não sei quem tirar e não sei aonde colocar. Eu sei que ele tem que estar aí, mas eu não saberia quem tirar. Retorno até essa pergunta pra vocês. Quem vocês tirariam? Onde você boot e você pôs de hora e colocariam o coronado nessa escalação? Porque pra mim, não dá pra ficar no banco. Tem muita qualidade, mas o que pesa muito pra mim é o valor que o coronado veio. Cara, dois milhões mensais não dá pra deixar no banco. E aí, se você coloca ele dentro de campo, você deixa o garro no banco, porque eles meio que batem posição ali. Pensando numa escalação geral, tá? Onde que vai colocar? Como que vai fazer? Vai mudar o esquema? Eu acho que ele vai colocar. Então, o que que eu... Então, Bout, pra mim, não dá pra ter um dos dois no banco. Coronado e garro pela qualidade e pelo todo, pelo valor, por tudo, não dá pra deixar no banco. Não dá. Aí, pra mim, assim, ah, mas não tem como. Cara, se vira. Então, não precisava trazer o coronado. Trazer dois milhões pra deixar no banco, não dá. Eu acho que ou vai ter que mudar a formação, quem sabe jogar num 4-4-2 ali, pro coronado ajudar o garro pelo meio, ou vai ter que tirar um dos pontas pro coronado cair pelos lados e ajudar o garro também flutuando pelo meio de campo. E aí, eu não tiraria nem o Yuri nem o Wesley. Ou seja, o que que vai acontecer com o coronado? O coronado vira a centroavante. Porque, aonde que vai ficar? Porque pra mim é isso também. Se for colocar o coronado, teria que mudar o esquema tático. Mudando o esquema tático, quem que fica ali na frente? Quem que fica no meio? Quem sai? Quem entra? Vai mudar como? A gente vai ficar com dois ali na frente? Vai ficar quem? Que daí o Pedro Raul volta a ser banco. Vai usar o Yuri e o Wesley? Vai usar o Wesley e o Romero? O Yuri e o Romero? O Pedro Raul e o Wesley? O Pedro e o Yuri? Assim, de um lado é bom, porque eu sempre vou bater na tecla do... Naquele majestoso, eu falei, eu cheguei a falar com o Eric, cheguei a falar aqui na... na live também. Eu falei, cara, eles tiram o Luciano e colocam o Ferreirinha. Eles mantêm a qualidade. Agora, a gente não tem quem colocar pra conseguir manter alguma qualidade. Agora, a gente tem. Mas agora, a dor de cabeça é. Como que vai deixar no banco? E o Diego falou um pouco parecido com isso aqui, viu, Rafa? Que diferença de 23 para 24? Ano passado era um desespero. Esse ano tem várias opções. Sobre o Coronado, tem um detalhe. 2 milhões por mês não garante titularidade. Salário não ganha jogo. É isso. Está aí a opinião do Diego. Eu acho que vai ser difícil encaixar o Coronado nesse time. Mas, de qualquer forma, teremos essa opção, viu? Teremos essa opção no banco de reservas. E eu estou só o Claudio Honor aqui, hein? Minha escalação seria Cassio e Fagner. Pronto. Acabou. Eu estava assim hoje, tá? Hoje entramos num debate ali de Corinthians. Eu não deixei ninguém falar dos dois. eu falei, eu estava com a camisa do Cassio hoje, inclusive, a camisa amarela dele. E eu falei, é isso, Cassio e Fagner ninguém toca, entendeu? Eu estou igual o amigo aí. Minha escalação é Cassio e Fagner. Acabou. Nem o Antônio Oliveira, viu? Não vai ter nem técnica, só os dois. A FIFA, pede o like aí que a gente vai falar do Romero, hein? 380 torcedores corintianos. Bora de like, hein, rapaziada? O Romero é pauleira, faz três gols brincando. Bora deixar o like, meu povo. Deixem o like aí, fortaleçam a identidade corintiana, fortaleçam a resenha corintiana. Vou repetir novamente que quanto mais likes vocês deixam, mais o YouTube consegue entregar essa live para mais pessoas assistirem. E isso fortalece de uma maneira que vocês não conseguem nem imaginar, tá? Então deixem o like, fortaleçam aí, se inscrevam aqui se vocês ainda não são inscritos e ativem as notificações para a gente poder falar do Romerito, nosso Romerão da massa, nosso Pelé não negro. mas antes do Romero, o que que tem, Botex? O que que tem agora, depois do like? Tem o Pipix e tem o Sportabete. Fala do Pipix. Passar o seu celular e vai deixar uma graninha para a gente poder fazer o nosso corre aqui atrás do Corinthians, dentro das suas possibilidades. Não vai meter o rumo para a imagem. Boa, Bote. E ó, o Pão mandou aqui, hein, Rafa? O cara põe isso, velho, na tela. O que do Drill? O Drill não me convidou, viu, Drill? Se você está vendo isso daí, espero que você esteja vendo. Se você não estiver vendo, vou te mandar o link depois, não fui convidada para o karaokê do Drill. Entendeu? Não fui. Hashtag protesto. É, protesto mesmo. Ele falou, se quiserem ir para a segunda temporada, queria ir para a primeira, mas não me chamou, então também não vou. Você ia cantar a música do Romero, né, Rafa? Eu ia mesmo. Romero é pauleira, faz três gols brincando, que menino lindo, é o melhor do ano. Vale qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, vale. Inclusive, gente, recomendo que assistam, tá? Pesquisem aí. Karaokê Timão, canal Salve Drill aí, porque aquilo lá, eu fiquei, tem duas horas e meia, eu fiquei duas horas e meia dando risada, tá? Termina aqui, acho que meia hora e começa lá, não é isso? É isso mesmo? Inclusive, um abraço aí para o Gabriel, viu? O Gabriel que canta demais, tá? Segue, Gabriel. Além de um ótimo imitador também, o Gabriel do meu Timão, apresentador do meu Timão, um abraço para ele. Mano, pelo amor de Deus. Inclusive, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Ramiro. Arrasou, tá? Arrasou, adorei. Meu Deus, esse aí é personalidade, hein? Meu Deus. Aliás, cara, eu vou ser sincero, um abraço, um abraço ao Drill e ao Drill. Quem que estava com ele? Era o Fabiano? Meu ídolo Tabute. Chicarone. 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 Abração para ele. Mano, massa demais. No Paula Fiel, lá no Salve Drill, lá. Como é que chama? Salve Drill, o negócio, né? Salve Drill, exato. Eu vou representar e descer, cantar nesse negócio, irmão. Mano, não dá ideia, bicho. Se for só cantar a música do Romero, eu canto. O que você cantaria lá, Botex? Qual música? Ah, cara, a minha voz, bicho, a minha voz horrorosa, ela só permite cantar Legião, porque é música grave, né? Parece cocaína. Eu não consigo ter voz, cara. Tem que ser uma música com voz grave. O que eu cantaria Boate Azul é brincadeira, tá? Só isso que eu tenho a dizer. O Poijão de dupla. Vamos? Aí, ó. Zé Matheus e Rafaela. Perfeito. Vamos de Romero agora? Romero é pauleira, faz três gols. E não de chat. E não de chat. Também. Vamos falar um pouco do Romero e a gente traz o chat aqui também para a discussão, viu? Porque o Romero está de volta, hein, rapaziada? Naturalmente, ele não estaria à disposição para esse amistoso contra o Londrina, mas por conta de uma infelicidade que aconteceu lá na Rússia, um ataque de autoria do Estado Islâmico que eles mesmos confirmaram, né? Acabou deixando diversas pessoas mortas e outras feridas, né? E aí o Paraguai acabou não realizando esse amistoso contra a Rússia que seria exatamente no país russo. Com isso, o Romero está de volta e provavelmente estará, pelo menos, no banco de reservas nesse amistoso contra o Londrina. E aí, Butch? Cara, primeiro quero lamentar o ocorrido na Rússia, que bizarro, cara, que bizarro. Parece que toda semana você tem que comentar uma bizarrista sociedade. Eu já, cara, eu já falei de tanta coisa aqui, já falei de pandemia, já falei de casucuca, já falei de acidente da imigrante, já falei de racismo, já falei de homofobia, já falei de força para a mulher no esporte, é cada coisa bizarra que infelizmente vira a pauta do Corinthians, velho. Você fala, Butch, mas isso não estava no script, isso vira o script e vira a pauta do Corinthians, tem como não está, velho. Eu falo que, cara, a sociedade está doente, o mundo está doente, velho. Que doideira isso, velho. Você vê o jogador do Corinthians viajar lá para a Rússia para jogar um amistoso pela sua seleção contra a seleção na Rússia e caralho, o jogo não tem porque o ser humano está se matando, velho. Que doideira, bicho, que doideira, para um pouco, pensa um pouco, velho. E aí, Rafa, comente sobre, sobre esse caso aí, essa infelicidade que o Butch muito bem comentou também, e o retorno do Romero, né? Será que será utilizado contra o Londrina? Cara, primeiro, é muito triste o que tem acontecido, o que está acontecendo. É muito louco ver o quanto o mundo se perdeu e o quanto está perdido. No geral, assim, muito triste mesmo. Eu acho que... Eu fico até meia cinco palavras para comentar um caso tão absurdo como esse e que, infelizmente, a gente tem visto muito mais do que gostaria. É péssimo, é horrível, horroroso, e eu acho que em casos como esse, o futebol, que já parou guerras, né? Ter que lidar com isso é... das coisas mais horríveis, eu acho que a gente, como seres humanos e como humanidade, podemos lidar, então, muito triste ver o quanto o mundo está perdido. Mas falando de Romero, é... Cara, eu acho, eu espero do fundo do meu coração estar errado, mas para mim o Romero é banco para a temporada, tá? Eu acho que talvez o nosso ataque seja realmente Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto, talvez coronado, mas infelizmente eu acho que o Romero vira banco, infelizmente, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou fã, e eu já falei isso várias vezes aqui nas lives também, o quanto eu gosto do Romero, o quanto eu gostaria que o Romero fosse titular para sempre no Corinthians, mas eu acho que ele pega banco. Não tem como falar que não é reforço, para mim é reforço sim, ainda mais pela fase que ele está, salvou a gente ano passado, salvou a gente um pouquinho também nesse 2024, início de 2024, acho que pode ser usado, por exemplo, amanhã, é como no segundo tempo, vai ser reserva, mas com certeza vai entrar, e eu acho que é isso, ele vai meio que virar, para mim, o Romero vira meio que o décimo segundo jogador, o cara que sempre vai entrar, mas vai ser banco. Concordo com a FIFA, guardadas as proporções, o que era o Clayson 17, aquele entra sempre que, cara, ele vai jogar, ele vai fazer gol, ele vai ser útil, que nem era o Marques em 93, 94, para quem é mais velho, para quem era o Romarinho, o que era o Romarinho em 12 e 13, o Romarinho não era titular, mas ele vai entrar, ele vai dar passe, ele vai fazer gol, ele vai aprontar, o Romero, para mim, é isso, cara, aquele cara para tocar o puteiro no jogo, velho, aquele jogo amarrado, ele vai na ponta, ele toca o puteiro, abre o espaço e consegue o centroavante livre, ele acha o Yuri livre, ele acha o Pedro Álvaro livre. E é o que o Carlos falou aqui, viu, rapaziada, quero mais dor de cabeça para o Tonhão da Fiel, que seja positiva, né, exatamente. Se for dor de cabeça boa, está ótimo, tá, algum moleque da base do sub-17, do nada, vira o Messi, só profissional, enfim, quanto mais melhor, viu, quanto mais melhor. Antes do nosso último tópico, eu vou trazer alguns comentários de soluções para a inclusão do Coronado entre os titulares do Corinthians, hein, vamos lá, começando aqui com o Geraldo, o Geraldo mandou aqui, Yuri ou Pedro Raul saem e entram o Coronado, mesmo esquema de 2015, Coronado ou Garro fazendo a do Jadson, a propósito, Yuri custa mais do que o Coronado, 1,5 milhão de salário com encargos que vão a 3 milhões. Você não perde o vestiário se você fizer isso, porque o vai o Antônio e fala, olha, você tem que entrar e fazer o gol, referência, os caras entram e fazem o gol, com que argumento você tira? Você perde o vestiário. É isso, acho que pode acontecer também, viu, por mais que o Antônio seja bom de vestiário, viu, é um grande problema, não seria um problema, não. O Carlos falou aqui, Yuri ou Pedro vão dançar, você acha que pode sair daí, Rafa? O cara que vai perder a posição para o Coronado? Porque eu não vejo o Garro saindo, o Bidon saindo, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que vai sair dali. Talvez o Wesley seja o que vai sair, por ser mais novo, talvez o Yuri, talvez o Pedro, eu confesso que eu não consigo, a não ser que mude o esquema tático, tá? Mas fora isso, pra mim não sei se o Pedro sairia. Talvez pra ficar o Wesley Coronado e o Yuri de centroavante, pra mim, se a gente falar de pivô, o Pedro funciona mais do que o Yuri. Eu gosto mais do Yuri mais solto, não tendo a necessidade de fazer o pivô, que eu acho que apesar de ter melhorado muito, ainda não faz da melhor forma, porque essa não é a posição de origem dele. O Pedro Raul faz muito melhor. Então, é muito complicado, é o que eu falei. É uma dor de cabeça pro Antônio Oliveira, mas se for sair, vai sair dali. Vai ser, talvez o Yuri, talvez o Wesley, ou muda o esquema tático, não sei. Vamos aguardar. Só o tempo dirá, viu? Só o tempo dirá quem será aí que sairá desse time do Corinthians pra entrar o Coronado, se é que o Coronado vai entrar realmente no time titular. Bora pro último tópico, então? Antes, o Butch vai pedir o like de novo, hein? 322 torcedores corintianos, vai lá, Botex. E pra cá, X, like, e volta. X, like, e volta. Ajude o amiguinho a crescer. X, like, e volta. Muito obrigado. E eu vou falar agora também da Esportiva Bete em Botex, porque hoje eu acabei perdendo a minha aposta, que eu apostei na vitória da seleção brasileira, né? Era um pouco complicado. Eu quase ganhei, hoje, olha. Você apostou no quê? Apostei 3x2 e apostei em... Apostei 3x2 e apostei em gols de... Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior. Faltou o Vini, hein? Faltou o Vini. Meu Deus, mas, ó, a Rafifa e eu também fizemos essa aposta aqui na Esportiva Bete, hein? Pra você que tem mais de 18 anos, escaneie esse QR Code aqui, faça o seu cadastro e faça a sua fezinha aí e os amistosos da seleção brasileira já passaram, mas o Coringão tá voltando, hein? De forma oficial, o Corinthians masculino está voltando no próximo dia 2, 2 de abril, Racing de Montevideo, lá no Uruguai, contra o Corinthians, a abertura aí do Grupo F da Copa Sul-Americana, onde nós venceremos por 3x1, tá? Então vem com a gente, bora pra cima e vem Desportiva Bete, hein? Último tópico agora, hein, rapaziada? Viola. O que que aconteceu com Viola? Colocaremos na tela aqui pra vocês matéria do Henrique Vigliotti, vamos ver. Henrique Vigliotti, isso mesmo. Departamento Cultural do Corinthians eterniza Viola na calçada da fama do Memorial. Botex, a palavra é skill agora, viu? Exatamente, o Vigliotti tá lá. Cara, eu sou suspeitaço pra falar do Viola. Você sabe aquele hashtag do Esse Eu Amo? Aquele meme que você posta no Twitter e diz Esse Eu Amo? Puta que pariu. É o Viola, cara. Eu cresci vendo Viola marca gol. Eu cresci vendo Viola ter uma 50 comoração diferente. Eu cresci vendo Viola ser artilheiro do campeonato quando o Coro não ganhava nada indo pra Copa. Ah, mas ele o traí foi o Porcoar. Foda-se, foda-se. É o Viola. É o Viola. Eu vi o Viola fazer gol no título quando eu tinha só seis anos. Eu cresci cantando E, O, E, O, Viola é um terror e eu tô pouco me fodendo se ele vai pra Palmeiras, pra Santos, pra Guarani, pra Vasco. Foda-se, foda-se. É o meu primeiro nove. É o meu primeiro nove e sempre será. Viva Viola e vou mais além. Vamos terminar esse programa com polêmicas. Acho que ainda falta o busto. Rapaz. Acho que ainda falta o busto pro Viola. Porque o gol do título de 8x8 no ano da abolição, um jogador negro que sai do terreno, isso é muito grande. Isso é muito grande pra um clube onde as coisas não são cor. se é que vocês me entendem. As coisas que acontecem fora das quatro linhas não são apenas coisas. Pra mim, o Viola ainda falta o busto pra ele. E pro Neto também. É isso. Palavras aí do Botex que sabe muito. Mano, se o Viola marca aquele gol, Marcelo. Marcelo. Marcelo Caetano. O que é o Marcelo? Se o Viola marca aquele gol, a merda é que ele não ia voltar pro Corrê. Ele ia sair do Rose Bowl direto pro Milan pro Barcelona. Ele ia jogar com a Regu Saki, velho, no Milan. Ele ia ser com a lesão do Lentini, com a Cidade do Lentini, ele ia ser o nome do Regu Saki. A gente não ia ver o Viola nunca mais, irmão, se ele faz aquele gol. Ia ser legal pra caralho, porra. Você imagina o Viola fazer o gol da Copa do Mundo, irmão? Só imagina, pô, Girafa. Só imagina, mano. Dá aquela cagada todo mundo na Copa. Romário e Bebeto Afarel. Romário e Bebeto Afarel. Aí vai o Viola, desacreditado, que todo mundo não vai entrar, não vai entrar, entra e vai gol da Copa, irmão. Então, porra, mano, viva a Viola, viva o Paulo Sérgio Rosa, o nosso querido Viola. Errou, errou. Mas, porra, quem que não errou? Quem que não errou, bicho? Tem jogo que larga vai pro Catar, que larga vai pra China, que vai embora, que larga o clube na concentração, não é? Fala muito aqui do Sócrates, eu amo o Sócrates. Vou falar o quê do Sócrates? Tem o Sócrates lá atrás da minha geladeira, mas, cara, o Sócrates, conta pra ninguém não, largou a concentração no Corinthians em semifinal de brasileiro, velho. Foi pra Gandáia, voltou totalmente fora do ritmo, foi eliminado. Ou não é verdade, Fluminense 84? O Magrão largou a concentração, voltou bêbado, bicho. Voltou fora do ritmo, antes saiu, foi eliminado do Morumbi. Então, se você for pegar, ah, jogador tal errou, jogador tal fez merda, jogador tal saiu, jogador tal teve o contrato, jogador tal provocou, falou merda, não vai sobrar um pra contar a história, bicho. Você vai ter uma história completamente cheia de buraco, cheia de lacuna. Então, porra, de uma idade pra cá, eu falei, mano, porque ele fez merda, eu fiquei puto quando era moleque? Passou, vai, passou, passou, sim, foi pra Reival, assim como o Cláudio Cristóvão Pinho também foi. O Cláudio Cristóvão Pinho também foi, gente, no passado. Luiz Fabi, que fez o primeiro gol da história do Corinthians, também foi, também foi, largou aqui, foi fundar o porco, também foi, não deixa de ser ídolo, cara. Então, sim, o Cássio também, o Cássio merece ser busto pra caralho, cara. Isso é palco pra mais de hora, mas, só pra gente poder, poder fechar o programa aqui, gente, velho, eu por mim, poxa e Rafa, eu por mim teria uns 200 bustos, cara. Se você não tem jogador pra fazer busto, o problema é seu. Pra mim, é, é, pra mim, teria uns 150, 200 bustos, cara. Lembra da musiquinha, Rigo, lembra da camisa, aí ele entra com duas camisas, agora essa do Barçalo Cartão é difícil, velho. Casa Grande, Viola, Luizão, Guerreiro. Ah, eu vou de sapo, velho, eu vou de Luizão, cara. Com dor no coração, mas eu vou de sapo. Sapo. É isso, Botex, então, trazendo seu conhecimento por aqui, de quem assistiu, inclusive, o Viola jogar, né, e falando aí também sobre o comentário do Marcelo, Casão, Viola, Luizão, ou Guerreiro? Luizão, o Viola era embaçado, mas o sapo, o sapo, o sapo, o sapo é o sapo. O sapo é o único jogador brasileiro, é o único, eu acho que é o único jogador brasileiro, velho. Deixa eu pensar aqui, ele foi campeão com o Corinthians, em 2000, foi campeão com o São Paulo, foi campeão com a Libertadores, com o Vasco, correto? É isso mesmo? Ele estava no Vasco, ele faz, acho que os gols no Barcelona, de Goiaquil, ele, Donizete, o Júnior, em Perna Bucano, sai de lá, vem para o Corinthians, estreia no ano seguinte, na estreia com o Tugama, que ele faz quatro gols. Mano, o Luizão, além de ser campeão com o Porco, além de colocar o Guarani no top 3 do Brasil, fora os demais clubes, o Luizão é muito gigantesco, claro, o Levezinho, o Levezinho é só o cara que o Cristiano Ronaldo elegeu para ser para o dobro dele. Bom, eu vou falar o que de um centroavante que o Cristiano Ronaldo fala para o Carlos Queiroz, olha, o centroavante que eu quero é esse aqui, é o Lee Edson. Então, Pogi e Rafa, lembra que semana passada, ou retrasada, não vou lembrar com exatidão, o chat vai lembrar, eu falei que quando você vê o Douglas, se você fala obrigado, bate palma. Todos esses aqui que a molecada está colocando, os meninos estão colocando aqui no chat, tudo obrigado, obrigado, obrigado. E, ó, conheci a ironia, Felipe, obrigado para o Bil também, porque o Bil fez um gol no Santos no aniversário do Corinthians, tá? Meu Deus. Em 2009. O Ronaldo saiu, ele entrou e foi o do... Então, eu passei a ser grato, tá? Então, isso, isso posto, a gente encerra aqui, celebrando o Viola, e espero que... Já se despede aí, Botex, já aproveita e se despede do chat. Puxa vida, acabou o programa, pô, joelho, acabou o programa, amanhã não tem, amanhã tem Corinthians. Amanhã não tem resenha corintiana, amanhã tem Coringão, amanhã tem o Santos, nessa casa, mas é o Coríntia, que é a maior importante. E o suposto, vai Corinthians, e se não for, vai todo mundo. Valeu, Botex. Obrigadão, Rafa, valeu pela correria aí, acabou pegando o trânsito, desceu do Uber, veio correndo pra casa, conseguiu entrar na live, enfim, você é outro nível, Rafifa. Tamo junto. Perrengues do dia a dia, né, gente, não tem problema também, porque eu gosto muito de estar aqui no resenha, então, é, é, Fábio, tô cansadinha, mas tá tudo bem, o importante é que eu tô aqui, deu tempo de chegar, deu tempo de entrar aqui no resenha, então, muito obrigada, Cogi, pela companhia, muito obrigada, Botex, também, pela companhia, obrigada, chat, por todas as mensagens, peço desculpa novamente pela demora de entrar aqui, mas consegui falar um pouquinho sobre alguns temas, muito obrigada por todos os likes, inclusive, se você ainda não deixou o like, deixando o seu like aí, pra fortalecer aqui o resenha, se ainda não é inscrito, se inscreve, é nóis, amanhã estarei de volta no universo, então, vocês dormem agora comigo, acordarão comigo também, às oito da manhã, no universo fiel, é isso, é nóis, e vai Corinthians. Vai Corinthians, se não for no estudo empurra, amanhã estamos de volta, 45 minutos comigo e Eric Jefferson, e provavelmente na sequência pré e pós-jogo do amistoso entre Londrina e Corinthians. É nóis, e até a próxima. Ai, 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 tá chegando a hora, um, 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 E aí,